Bom dia, meu povo lindo brasileiro! Uma segunda-feira maravilhosa pra vocês. Que a paz de Cristo seja com todos. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês, guardando a entrada, a saída de vocês, protegendo, livrando os maus. Em nome do Senhor Jesus, receba aí o abraço do Espírito Santo pra vocês, todo meu povo lindo brasileiro. Eu não sou nada, mas o Espírito Santo de Deus tá abraçando cada um de vocês hoje de manhã. Bora cá, acompanhando o passo a passo dos meus vídeos, fazendo almoço pra minha família, mostrando meu dia a dia, que Deus permitiu, hoje, segunda-feira, meu povo lindo brasileiro. Bora cá, depois eu volto. Bora aqui, meu povo. Gente, hoje eu vou fazer feijão, né? Que ontem foi domingo, foi a correria. Já tá aqui o alho, que eu uso esse alho aqui. Olha, esse alho aqui hoje é bom. Esse alho aqui, que eu uso aqui hoje, né? Usando aqui pra vocês verem. Bora aqui. Hoje aqui, tá tudo os temperos cortados. Cebola, alho, já tá aqui com folha de louro. E aqui, cebola, coentro e as carnes do feijão. Bora cá, acompanhando o meu passo a passo, gente. Eu vou, o meu comunhão do Brasil mesmo. Eu creio que vai todo mundo bem. Bora cá. Cebola. Prestar vocês, pra mim vem melhor. Vou botar vocês mais um pouco aqui, porque é até melhor, né? Porque vocês pegam toda... Aqui, pra ver. Olha aqui. Bom, é pra você não ver, aqui agora eu vou colocar... Tá de mão. Tá no setor, o chorizo. Esse pedaço aqui, né? Feito. Vou botar logo, né? Que agora já pega, rápido. É um feijão brasileiro que... Oh, meu Deus. Caiu, gente. É um feijão brasileiro que não pode faltar na mesa do brasileiro, né, meu filho? É um feijão brasileiro carioca. Coranço. Coranço. Moncoludo. Ou é segunda-feira, com violonça, então. É tudo que eu fiz. As-sa-sa. Só o meu bote para consertar. Ó. Bora cá Agora eu vou botar o feijão na parte de baixo 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 Coentos, porque você viu as folhinhas de coentos Porque eu não faço a vasilha de coentos Feijão e o fogo Vou tirar aqui e agora vou botar o arroz Depois eu volto aqui Começo agora a colocar o arroz aqui Deixa eu pegar aqui Aqui já está o arroz Agora eu vou colocar a cebola O arroz é daquele já pronto E a cebola que vem O arroz é pouco, porque sobrou macarrão A cebola de caça Foi segunda-feira, a noite a duas pessoas, marroz, feijão, frango e dividir. E aí, eu vou colocar um chuveiro. E aí, eu vou colocar um chuveiro. Vou colocar um chuveiro. Isso aqui, feijão já está no fogo, arroz no fogo, agora eu vou arrumar ali o frango, isso aqui é o peito da galinha coxa, vou arrumar para assar e depois eu volto com o resultado. Tchau meu povo lindo brasileiro, depois eu volto. Agora gente, eu vou limpar o peito e a coxa da galinha, eu não vou assar no óleo, toda a fritura mesmo, não digo assim, uma carne de sol, um fico, tem que passar no óleo, mas o que eu puder evitar, hoje assim eu vou passar meu frango no high-fryer, porque o aqui no Aspaulo não pode comer muito óleo, a gente ainda abusa das coisas, mas a gente tem que cuidar da nossa saúde. Eu vou limpar aqui meu frango, vocês vão ver aqui o peito, porque ontem eu tratei a galinha e sempre eu divido a galinha, eu divido a galinha duas vezes, eu limpo aqui, e vou montar ele todo jogado na ponte, bora que poupa ele no passo-passo. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vou deixar aqui tampado para tirar o mau cheiro da coisa. Portanto, eu aqui vou preparar o espetáculo do pepeiro para botar no raio fraco. Aqui eu vou usando a pia e limpando, né gente? Porque a pior coisa é você fazer nada com a pia. É cheiro de prato, mas eu cheiro de prato de santa. É cheiro de prato, mas eu cheiro de prato de santa. Como a gente crema o nome do Senhor, mas Jesus não é dinheiro, mas Jesus não é real. Eu já gostava de ouvir esse hino. Tinha um irmão da igreja aqui, já escutava esse hino. Irmão, eu tenho a bondidade para louvar a igreja onde eu congreguei primeiro, né? Para louvar o louvor do Senhor. A gente tudo esperou. Acho que era igual a mim que não sabe cantar, não tinha outro, né? Aí ele cantava e é lindo assim, louvou. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Aí ficava. Eu já ouvi, né gente? Já se lembro. Cada um deus dá um deus também. Olha esse alho aqui queimado aqui. É uma delícia esse alho. Meu, olha, acabou. Estou usando esse, né? Então chegamos assim, fim de mesa lá, nossa esposa de mesa de comprar. Aqui, ó. Mas aqui tá, gente. Tá passada. Graças a Deus, hein, Paulo? Aqui, o trompeiro. Falta. Nossa, eu já mais já sei a tia Vivim. Este aqui. Corante. Eu não vou falar. Você já sabe, a mesma churra vai ver o meu passo a passo. E aí, a mesma churra vai ver o meu passo. E não misturando os pés. Agradeço a Deus que o teu palmoço aqui nunca faltará nem da minha mesa. Nem da mesa de você que não tem o meu dedo. Graças a Deus. Não, nem isso aqui também, né, gente. Ó. Ó. Eu vou deixar a galinha aqui pra jogar a vacante. Depois eu volto e mostro o meu nome assim. Eu vou dar uma misturadinha aqui. Essa é a minha pasta. Já tava zoada, né? Tá e tonte. A diferença, né, meu povo? Aqui. Vou moldar o vídeo de vocês, né? Essa pasta, gente, pra você fazer uma misturinha. Pra qualquer coisa, de fritura, no fry, é uma delícia. Vou botar um pouquinho de mocho. A outra coisa também, porque dá um sabor maravilhoso. Não dá cor mais do que o naranja. Ó. Delícia o cheiro dele. Sobe logo. Ó. Vem. Ó. Hoje eu volto. Aqui, ó. Água quente. Aqui tá bem lavado, gente. Bem lavado. Você viu a hora que eu deixei do vinagre do meu limão, né? Aqui eu vou lavado a solta. Não vai ficar com aquela roça de frango de jeito nenhum. Aqui, ó. E agora eu vou... Bom. Feito e puxa. Podia o quê? Assalhar no óleo, mas... Assalhar não vai ficar gostoso. Passa um pouquinho de manteiga em cima. Vamos dar aquele sabor logo. Tem alho aqui. Ó. Fica lindo, ó. Olha. Ele já agafitou. Ó. Preparadora pra... Esse bolo aqui, ó. A água que ele está louca, eu vou guardar. Tá rápido aqui. O marido chega 11 horas pra fazer o vinagre do meu limão. Ele trabalha na uca. E ele tem os poços dele de fazer. Essas poçadas eu vou limpar aqui. Vou pegar o produto desse aqui pra tirar o cheiro da... Entendeu? Vou ficar... Entendeu? Ele vai ficar aqui agora. Coloquei aqui. Já liguei. Já liguei ele e vou... Colocar ele aqui. Espera aí que eu vou passar um fone aqui dentro. Não volto. Agora acompanhando aqui o meu prato aqui. Tá vendo? Já vou passar um dedo aqui dentro dele. Ele está de 180. Eu vou colocar como... 110... Ai, esse é... 12. É isso aqui. O arroz está no fogo. Vai jantar no fogo. Meu frango está aqui já no high fry. Vou lá fazer uma salada. Depois eu volto com o resultado tudo pronto pra vocês. Pra não ficar muito vivo. Não esqueça de... Curtir. Dar um like. Se inscreva no canal. Atire o sininho. Pra você ver como o Outubro for soltar. Que eu sou nova ainda no Outubro. E me ajuda! Tchau, meu povo lindo brasileiro! Tchau! 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 Gente, que delícia! Tchau! Que maravilha, meu povo! Tô com cara de sono já, viu? Esse é o remédio. Já tá dando efeito. Não posso parar de tomar meus remédios. Tem que tomar. Aí eu fui com essa cara de sono. Parece uma cara de... De gentinho. Isso aí, gente Olha pra esse pitiado Eu tô aparecendo na cara Olha Olha tanta Tô aparecendo na cara Deu uma risada aqui e fiquei parecendo ela Olha, minha cara Foi uma cara Foi esse pitiado dela Hum Gente, eu vou dizer que Frango feito no raio Fica ótimo Macio Maravilha Pega esse suco aí pra beber um pouco Eu tô meio que tá lá Um copo de suco, por favor Pega um copo de alumínio Ainda aqui É Um copo de alumínio Pode ir cheio E eu tô com fome Eu já tô com fome, meu povo Eu já tô comendo feijão de mal Feijão de mal Deixa eu no suco aqui agora Pra beber depois Olha, como eu vou comprar o banco Vai ficar bonitinho na altura Pra fazer meus vídeos pra vocês Tudo é do tempo de Deus Tudo é do tempo de Deus Que delícia Bora, Paulo Preto Dá oi, povo Tchau Eu amo comer com isso, né? Essa semana eu tava lembrando Eu passei na frente da porta Eu não posso falar onde eu fui Aquela torradinha daqueles peixes Como eu não ia ter aquele peixinho pequeno Que a gente já comia como era pequeno Com farofa Não, menina Eu tava me lembrando Que hoje eu não posso nem comer mais esse peixe Não gosto Eu já comi esse chogol, né, Paulo Não é chogol? Menina Não tem que tirar o sal daquilo Não tem? Não tem Eu já comi muito aquilo, gente Muita aquilo Eu já comi muito Muito chogol Chogol, carne de sertão Pirão de... Eu vou trazer uma farofa de pirão frio Deixa eu ver aí no vídeo No sardão É um delicado Hummm A gente não instalava Hoje eu peguei Mas eu tô afim de comer uma coisa Hummm É isso aqui É assim mesmo, né, gente? A gente começa assim A gente não apoia Bala, meu povo lindo brasileiro Comer Feijão de brasileiro de mão Ai, gente, que molho gostoso Olha, Vi Eu vou comer porque eu não tô vendo ardor nenhum Mas tá gostoso É bom assim pra você comer Não sentir ardor Ardor fraco Olha, Vi Perfeita Ó, Vi Não tá crua Não tá crua Agora eu tô só um pedaço Tudo Gente, eu vou encerrar tudo Esse é esse vídeo aqui Uma boa tarde pra vocês Que Jesus já abençoa A parte de vocês Do ar Do três vindo mal Não esquece de dar seu like Não esquece de se inscrever Não se esquece de E me ajuda, meu povo lindo brasileiro Eu tô aqui Bebendo de sono, gente Cada um remédio que eu tomo Acredita E tchau Uma boa tarde Amanhã eu volto Que Deus permitir Em nome do Senhor Jesus Para aí, Paulo Que passagem linda Que o Espírito Santo de Deus Deu essa de manhã Pra mim, pra você Salmo 16 De Davi Invoque Bora aqui Invoque aquele vale Então invoquei o nome do Senhor E o Senhor livrou a minha alma Quanto a gente chama o nome do Senhor Crama o nome dele Então hoje de manhã O Senhor tá dizendo assim Invoque meu nome Me chame Que eu te dou livramento Hoje de manhã O Espírito Santo de Deus Tá dando livramento A mim E a você E a sua família Receba a livramento Hoje de manhã Através da palavra do Senhor Salmo 16 Salmo 16 Versículos Versículos 4 Então invoque-me Invoquei o nome do Senhor E o Senhor livrou a minha alma Né? Então continue buscando a presença do Senhor Bom dia meus povos lindos brasileiros Como vai vocês e o que que vai bem Bora cá acompanhando meu passo a passo Rapidinho Pra não tomar o tempo de vocês Há o nosso alimento Há o nosso alimento na nossa alma Na nossa alma meu povo Bora cá Deixa eu voltar aqui a ficar logo Voltei Vou deixar o alimento na nossa alma Na alimentação Na nossa alma Esse dia segunda-feira Bora cá Salmo 16 Salmo de alção de grata Eu amo o Senhor Porque ele ouve a minha voz E a minha explicação Porque ele não para mim Aos seus ouvidos Invoque logo eu E quando eu viver Laceiro morte Me secarão Justiça e fé Se afronterar de mim Caio em tribulação tristeza Então invoquei o nome do Senhor E o Senhor livrou De mim A minha alma Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Jesus meu povo lindo Que passagem linda Que passagem linda É que o Espírito Santo de Deus Deu essa esse manhã Pra mim Pra você Salmo 16 De Davi Invoque Bora aqui Invoque aquele vale Então invoquei o nome do Senhor E o Senhor livrou a minha alma Enquanto a gente chama o nome do Senhor Crama o nome dele Então hoje de manhã O Senhor está dizendo assim Invoque meu nome Me chame Que eu te dou um livramento Hoje de manhã O Espírito Santo de Deus Está dando livramento A mim E a você E a sua família Receba a livramento Hoje de manhã Através da palavra do Senhor Salmo 16 Versículos Versículos 4 Então invoque em mim Invoquei o nome do Senhor E o Senhor livrou a minha alma Então continue buscando a presença do Senhor Se fortalecendo Porque o Senhor escuta a minha oração e a sua oração Um bom dia Que a paz de Cristo Seja com vocês Meu povo lindo brasileiro Depois eu volto Com meu dia a dia Fazendo almoço Para a minha família Tchau brasileiro Eu sou assim mesmo Deus me usa desse jeito Amém Eu sou eu e a sua família Eu entendi Um abraço